Existe uma ciência milenar, a radiestesia, que você utiliza os pêndulos, os pêndulos radiestésicos, no caso, esses aqui são pêndulos de organite, que tem um potencial muito mais elevado, ele é alto, limpante, que possibilita você fazer escolhas, as melhores escolhas. E você precisa aprender como usar o pêndulo com maestria. Isso é exatamente o que eu, juntamente com minha esposa, Aveline Carvalho, nós fazemos no curso de radiestesia quântica. Eu dou toda a base científica para você se aprofundar e você saber como usar da forma correta, porque muitas pessoas que usam o pêndulo não sabem usar da forma correta e interferem na medida. Além disso, no momento que você se inscreve no curso de radiestesia quântica, você já recebe o último curso que nós já gravamos e tem um conteúdo esplendoroso. E nós vamos dar de presente o próximo curso ao vivo, para você saber a data do próximo curso. É só você entrar no nosso site, mas isso já é uma coisa que você tem de direito. Além disso, você ganha dois atendimentos na Egregora Quântica de Cura, para receber a vibração da reprogramação quântica celular e ter a oportunidade de estar no máximo nível de equilíbrio possível para que você possa executar o seu trabalho. Para participar do próximo curso ao vivo e já receber de imediato, no ato da inscrição, com outros bônus especiais também que você vai descobrir lá no site, você só precisa clicar em Saiba Mais ou clicar no link que está na nossa build no Instagram ou clicar em algum link que você encontre aí, se você tiver em algum grupo de WhatsApp. Será um prazer receber você e ofertar para você essa possibilidade de você ter a maestria na radiestesia quântica. Aguardo você!